O evento reuniu todos os veículos de comunicação do Estado. Estavam presentes diretores de TV, sites, revistas, repórteres, cinegrafistas, editores e várias autoridades. O café da manhã com a imprensa foi um momento de confraternização e reconhecimento do valor da comunicação feita pelos profissionais aqui de Goiás. Eu acredito muito no talento, na tecnologia, na ciência. Eu sou uma pessoa que eu acredito que nós precisamos cada vez mais nos curvarmos a isso. O diretor executivo da Record Goiás foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado para falar da relação da imprensa goiana com o governo do Estado. Nós temos um papel fundamental no nosso país e no nosso Estado para o desenvolvimento da democracia, a defesa dela. E é importantíssimo essa atitude do governador em unir os órgãos de imprensa para poder se confraternizar e também para poder estarmos juntos nessa luta. Nós entendemos que com o apoio de todos, governo federal, estadual, municipal, enfim, de todas as forças do nosso Estado e do nosso país, a gente constrói com certeza um país melhor para todos. Para o governador, o momento é de gratidão e reconhecimento de uma parceria que vai além das notícias. Vocês fazem parte de uma profissão digna, honesta, que tem respeito com o cidadão, respeito com a notícia, respeito com o patrimônio moral das pessoas e que vocês relatam o fato. A última vez que o evento aconteceu foi em 2019, virtude da pandemia, todos esses anos, a imprensa nunca mais teria se encontrado. Hoje, foi uma oportunidade de confraternização, onde o governador, inclusive, falou da importância da imprensa e também do papel da imprensa verdadeira no combate às fake news. Quando um cidadão desenvolve para fake news, ele não pode entrar nesse ambiente. Ele é bandido. Vocês são profissionais. Vocês são homens e mulheres da imprensa, que tem que ser enaltecido, respeitado e reconhecido, que sem vocês não existe Estado Democrático de Direito, não existe liberdade. O vice-governador, Daniel Vilela, fez questão de elogiar o trabalho da imprensa em Goiás. Numa imprensa livre, numa imprensa com uma ambiência interessante, importante para Goiás, para os veículos de comunicação, para que os goianos sejam sempre bem informados, sem nenhum tipo de assunto proibido e que, naturalmente, possam, através das informações levadas por vocês, veículos de comunicação com muita credibilidade, que o nosso povo também possa, de alguma forma, evoluir intelectualmente, através da imprensa livre, que hoje vive um momento especial no Estado de Goiás. Já o secretário de Comunicação do Estado falou que não há governo bem-sucedido sem a cobrança dos veículos de comunicação. Não há democracia sem liberdade de opinião, não há civilização sem liberdade de imprensa. Então, eu acho que é um momento também, embora mais tranquilo, de confraternização, mas também de reflexão sobre um assunto tão caro e tão importante à sociedade brasileira.